eu comecei a tocar muito cedo e eu acho que como a maioria das pessoas né um dia a gente ouve um som e se apaixona gosta daquilo e quando vai ver já tá tocando e quer saber mais que aprender mais enfim eu me lembro de com 14 15 anos já tá tocando aí direto 16 que já profissionalmente eu amo muito essa profissão de músico apesar de que tem dois lados o lado difícil é a questão do tempo é muito difícil você se programar é um dia você tá dando aula de manhã à tarde você tá gravando de noite você viaja no outro a mesma coisa às vezes inverte e você perde muitos finais de semana também eu toco quinta sexta sábado e às vezes você quer programar alguma coisa com a família com os amigos e é um pouco difícil né porque você tá sempre tá sempre na estrada tá sempre por aí e os compromissos não são muito normais né não é como uma pessoa normal mas tem um lado bom também assim eu gosto muito dessa coisa de estar sempre lugares diferentes sempre viajando e às vezes você conhece muita gente até que você gosta gente que se admira às vezes tá no aeroporto encontra um artista que você gosta do trabalho dele ou até um músico mesmo né alguém da nossa área que você gosta curte som e aí você conhece pessoas o tempo inteiro e troca ideia sem contar na questão do reconhecimento também porque você produz alguns trabalhos e aí tem pessoas que se identificam com o teu trabalho que compram o teu trabalho e te elogio te reconhece pois eu acho que não tem coisa melhor no mundo do que você produzir você produzir um trabalho e as pessoas reconhecerem então tem um lado muito bom também e em relação a estilos eu sempre pensei que deveria tocar de tudo um pouco para poder atender as necessidades eu já toquei axé rock pagode funk ou gospel e eu vejo trabalho tudo igual eu tenho minhas preferências eu separo um momento para tocar aquilo que eu gosto para estudar para fazer aquilo que eu gosto mas quando você fala de trabalho eu acho que o músico tem que ter a cabeça um pouco aberta e eu acho que às vezes tem muita gente que peca por não se envolver também né tem gente que tá parado não tem trabalho trabalho porque não se envolve se você sabe que tem tem músicas tem estilos que estão tão em evidência que tá tendo bastante trabalho para fazer mas você tem que atrás conhecer se envolver né e tá junto porque ali vai pintando propostas vão pintando trabalhos e quando você vai ver você já tá fazendo bastante coisa e aos poucos você pode ir procurando aquilo que você se identifica mais que você gosta mais e eu nunca tive muito apoio de família né o meu apoio foi minha mãe quando me deu um violão quando era adolescente garoto depois meu pai me deu uma guitarra que eles queriam que eu tocasse na igreja e basicamente meu apoio foi esse eu nunca tive muito não eu tenho uma filha aqui que sempre apoia tudo o que eu faço hoje isso para mim é muito importante tem pessoas que eu tenho conhecido amigos né pessoas que que fazem parte da minha vida que vão sempre me dando aquele apoiozinho tal é reconhecendo comprando as coisas que é que eu faço as minhas ideias e tudo mais mas não família em si nunca tive muito apoio não mas eu acho que quando a pessoa se dispõe a ser músico ela tem que ser desbravador né tem que matar um olhão por dia correr atrás e entender que a música é uma profissão como outra qualquer você tem que estudar você tem que correr atrás você tem que muitas vezes vir à noite sem dormir procurar cada dia fazer o melhor procurar se especializar estudar não pode parar de estudar e não pode pensar que a música é a sua farra é brincadeira porque não é uma profissão muito séria que você tem que se dedicar muito porque senão o resultado não vem não tem jeito eu vejo a música como uma coisa espiritual assim sabe eu acho que uma coisa que uma coisa que deus dá e é a música escolhe você entendeu não é você que escolhe ela e se ela te escolheu vai e dá de tudo que com certeza vai ser muito bom eu acho que é isso aí você 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 Legenda Adriana Zanotto